Música Opa! Bom dia, meu povo Bom dia, meus amigos E bom dia, minhas amigas Inscritos e visitantes no canal, hein? Canal Zé na Estrada Com o Zé Carlinho Esse amigo que vos fala Beleza, pessoal? É Vocês viram Eu falo bom dia porque são 11 horas e 5 minutos 11 horas e 5 Mas dependendo da hora que for assistir o vídeo aí Bom dia, boa tarde ou boa noite Beleza? Eu falo bom dia Falo bom dia porque é isso, porque é bom dia mesmo Tá bom? Vocês viram aí no último vídeo A gente desceu essa serra aqui, tá? Estamos aqui na Serra do Caracol Ó o marinheiro da estrada Quase Só que amarelo Nós descemos o vídeo aqui, essa serra Fazendo o último vídeo E estamos agora fazendo outro vídeo Subindo ela, pessoal Subindo E até ver aqui o que vai dar, né? Tá bom? Porque Essa serra aqui, ó Eu gosto muito, né? Pra quem tá chegando agora Eu gosto muito é de Compartilhar as belezas naturais Pra onde eu passo Tá bom? E ao mesmo tempo Eu gosto de interagir aí Respeito de segurança no trânsito Direção da ofensiva, né? Tudo Segurança em todos os setores Tá? Tanto é que Se eu for fazer Se eu for fazer um vídeo Qualquer outro vídeo Qualquer outro assunto Nós vamos estar focados Também na segurança Tá, jóia? Essa serra aqui Comentando aí, né? Como eu falei nos últimos vídeos Estamos recordando Momentos do canal Lá pra trás Apesar que cada dia É um dia diferente Nós estamos recordando aqui Nessa subida de serra Quantas e quantas vezes Que subimos Ela, hein? Agora na fase do canal Na água, né? E também Conta pra quem Os novatos, né? No canal aí E quantas e quantas vezes Que nós Subimos essa serra aqui Quando ela era Pista simples, né? Quando ela era Pista simples A gente subiu muito Porque A gente vinha do estado de São Paulo E caminhão maçarico, né? 11-13 maçarico na época E na época E na época Tinha a Alcoa Que tava aqui Postal da fábrica de alumínio Que tava em franca expansão Então se trazia muita carga Pra Alcoa E todas as cargas Que vinham do estado De São Paulo Passavam aqui Por dentro de Andradas Subia essa serra Pra descarregar Na Alcoa Porque Alcoa Ela é bem aqui Na saída de cada cidade Da zona sul, né? Na saída Pra Andradas Então Já facilitava Por aqui Na questão do trecho E a gente Subia essa serra Aqui no 11-13 maçarico Ela não tinha Ponto de ultrapassar A renda subida Porque Ela não tinha Essa terceira faixa Essa terceira faixa Foi construída Há pouco tempo Assim que reformaram A estrada Porque além Dela não ter A terceira faixa Ela era cheia De buraco Ela era muito ruim Muito ruim mesmo Então a gente Subia de caminhão aqui E quando aparecia Um caminhão mais rápido Nós, 11-13 maçarico Ele subia Devagarzinho 5, 10 por hora De segunda Aí aparecia Um caminhãozinho Mais rápido Turbinado Igual esse aqui Que sobra 30 por hora Na época Imagina Imagina o que Que acontecia Os cara Os cara O cara ultrapassava Ultrapassava Muitas vezes Você tinha que sair Por esse acostamento Desburacado Você tinha que sair Nossa Era terrível Gente Para evitar Abarroamentos Mas nós subimos Muito Muito mesmo Elas aqui Muitas vezes Muitas e muitas vezes Depois quando nós começamos O canal Nós começamos a fazer Vídeo aqui Aí ela já era Desse jeito Já tinha Terceira faixa Já era Assim Tá certo Então Eu aqui compartilhando Com vocês E relembrando Voltando na minha memória Todas aquelas vezes Que subimos aqui A subida aqui Era tão terrível Que o 1113 Esse caminhão aqui Ele não esquenta Dentro da cabina Tá gente Não esquenta Eu acho que a formação Deve estar inteira Porque ele não esquenta Aqui dentro Tranquilo Posso dirigir De chinelo E não me queima o pé Aqui no capozinho É muito bom Mas na época Na época A gente não podia Subir aqui Que nem não aguentava Subir de chinelo Tá Queimava Os pedidos da gente Aqui no capô do motor Queimava Queimava Então eu tinha Um método Isso aí é Como é que fala? Piloto automático Eu tinha um piloto automático Na época Hoje em dia O piloto automático O pior de mim Eu comecei com isso O piloto automático Dos caminhões Hoje você controla ele Ele mantém a aceleração Ele mantém a aceleração Do jeito que precisa Piloto automático Na época Eu tinha meu piloto automático Era um cabinho de vassoura Dos Quintos Quarenta Quarenta Cinquenta centímetros Não lembro O tamanho Mas um cabinho De vassoura Uns Cinquenta centímetros Um pouco Aí Aí começava A subir Que punha Segunda Calçava Aquela madeira No acelerador E debaixo Do painel Aqui Tava o tamanho Certinho Aí você descansava O pé Você esticava O pé Pro cima do banco Descansava Ficava aí Supimpa Super descansado Ficava super descansado Então Era o piloto automático Nosso da época Mas só podia usar Na subida de serra Assim de segunda marcha É Aí antes usava Pegava uma serra longa Pra subir Dez Doze minutos Serra Quinze Você calçava o acelerador Ali ó No pau de vassoura E daí Que surgiu O piloto automático Ah Eu mereço Piloto automático Aí subia de boa Fui Porque o camelo Esquentava demais Aqui dentro Acho que é por isso Que não tem cabelo Na perna Do lado direito Acho que é por isso Tem cabelo Na perna não Depilado Tá bom Aí a gente subia Me esquentava muito Aqui dentro Inclusive tinha Um amigo meu Que viajava Junto né Ele falava Que o camelo Meu Deus Tinha três caixas Foi quando começou a surgir Os caminhões Duas caixas né Porque a Scania Antigamente Eu tinha cinco marchas Só O L76 L75 Maçarico Aí depois Saiu o 110 Aí a gente saiu Com duas caixas Caixa baixa E caixa alta Aí você Tocava até Na Scania Por exemplo né Você tocava Até a quinta Virava o botão E vinha na primeira De novo Até hoje é assim Da imagem Vinha na primeira Então ia Duas caixas Aí esse meu amigo Falava Meu caminhão Tem três caixas Três caixas Caixa baixa Caixa alta E uma caixa dada Para esfrer o pé Ai 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 Eu mereço Edmir Minha amiga Edmir Até hoje Tá filme aí Na tocada Tá vendo É isso aí Caixa baixa Caixa alta E a caixa dada Para esfrer o pé Aqui dentro Esquentava Hoje Já não aguentava Dar calçado Hoje eu ando Tô aqui De Botinão Meia Tranquilo Aqui na Scania Serra De boa tá Não esquenta mais Do que se eu estiver Andando Ali no No sol Tá bom É isso aí Estamos aqui Quase chegando No final da serra Mas vamos terminar De subir ali Tá bom Pra vocês acabarem De ver A Subida da serra Beleza Nós temos aqui Nós temos aqui No nosso lado direito Aí Vara Restaurante Belvedere Já Nós temos Olhos Parando Saindo Daí Aqui né Aqui é um lugar Muito bom De se almoçar Precisar de almoçar Ou jantar Eu recomendo Tá bom A comida Caseira Aqui do restaurante Belvedere No alto da serra Acabando de subir A serra Aqui Eu gostaria Muito de Agradecer Você que Me acompanhou Nessa subida de serra Gostaria de pedir Pra você Que volte sempre Tá Se não for inscrito Se inscreva aí No canal Ative o sino Pra receber as notificações E não se esqueça De deixar o like Tá bom Porque o like É que fortifica O nosso canal Aí terminamos Subir já Estamos agora No planalto De Poço de Caldas Temperatura Mais amena E muito gostoso Tá bom Tudo de bom Tudo de belo E Deus abençoe a todos E Até o próximo vídeo Pessoal Até Tchau